que após a morte e a ressurreição de Jesus se converteu, estava entre aqueles que foram batizados com o Espírito Santo de Pentecostes, e ele ali então, aos pouquinhos, foi conquistando uma liderança. E ele era líder, como nós vamos ver aqui, até a decisão final do concílio de Jerusalém, ele é que se levanta e dá uma solução para o problema, e a voz dele é acatada. A orientação que ele dá. Então nós vamos ver que Tiago está ali, e Tiago era conservador, era judeu, e tido como conservador, tido como aquele que defenderia a todo custo o judaísmo entre os apóstolos, entre a igreja. Mas com a visita de Paulo anterior a esta, e as notícias que chegavam, tanto através de discípulos, como de pessoas de toda parte, de todo credo, assim como as notícias chegaram agora através de Paulo, de Barnabé, da conversão dos gentios, então Tiago parece que agora muda de opinião. Antes ele tinha uma opinião judaizante, pelo que se pode entender. Mas agora ele passa a ter uma outra opinião, uma opinião que veio de Deus, do Espírito Santo. Ele tem uma revelação daquilo que deveria fazer, de como deveria agir. E nessa primeira reunião, então, Paulo e Barnabé foram obrigados a ir a Jerusalém para resolver essa questão. Era cerca de 400 quilômetros, 800 quilômetros, e de volta de Antioquia da Síria para Jerusalém. E eles fizeram essa viagem para resolver essa questão que estava acontecendo. Imagine, chegaram lá em Antioquia alguns judeus vindos de Jerusalém, e quando iam comer junto com os cristãos, surgiu então um grande problema. Eles perguntavam, essa carne veio de onde? Ah, essa carne, nós compramos um açougue ali, uma carne, parece que veio lá, o pessoal estava fazendo um sacrifício aí no templo, sobrou a carne, estão vendendo um açougue. Os judeus, opa, mas nós não podemos comer isso, como é que vocês vão comer uma comida sacrificada a ídolos? E eles diziam, o que é que tem isso? Que importância você tem? Nós não temos nada a ver com os ídolos mais, nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, somos salvos, podemos comer isso, não vai fazer mal nenhum para nós. Mas os judeus não aceitavam de maneira nenhuma isso. Quando chegou de repente, ofereceram a carne para eles, olha, uma carne especial para vocês, mas carne de quê? Carne de porco. Isso é mais de maneira nenhuma, nós não podemos comer essa carne de porco, nós não podemos comer essa carne de porco. É proibido pela palavra de Deus, vocês não podem comer, vocês são cristãos agora. Você fala, o que é que tem esse porco? Nós matamos no quintal aqui, estamos comendo, não tem problema nenhum. Eles disseram, não, mas não pode de jeito nenhum. Às vezes, conversando ali, você é casado com essa mulher? Não, não, eu vivo com ela, mas não sou casado. Mas não pode de maneira nenhuma, a palavra de Deus não permite. Eles disseram, mas por quê? Nós vivemos juntos há muito tempo, moramos juntos, casar para quê? Então, nada tinha importância para os gentios, e tudo tinha importância para os judeus. Então, ficaram aí dois lados contrários aí, não concordavam uns com os outros em nada, nos costumes, no modo de se alimentar, na guarda da lei. Chegava o dia de sábado, os cristãos trabalhavam normalmente, e os judeus achavam aquilo absurdo. Tudo, então, estava indo ao contrário, a igreja, havia, então, ali na igreja, uma divisão entre judeus e gentios, que eram cristãos, todos os dois grupos. Então, os judeus disseram, mas olha, se vocês não se circuncidarem, como está escrito, lá em Gênesis 17, diz que deveria haver circuncisão de Abraão e toda a sua descendência, bem como daqueles que fossem escravos deles, empregados, e até os estrangeiros. Então, vocês, seguindo essa palavra, vocês precisam ser circuncidados também, senão vocês não vão ser salvos. então, os judeus estavam duvidando da salvação dos gentios. E diziam para eles, se vocês não se circuncidarem, não fizer aí o sinal da aliança, que é a operação de fimose, é a aliança entre Deus e Abraão, se vocês não entrarem para a aliança, vocês estão fora da aliança, vocês estão fora da salvação. E então, os gentios diziam, não, aqui, Paulo não ensinou isso, ninguém exigiu isso de nós, nós somos salvos, temos certeza da salvação, não precisamos nos circuncidar para ser salvos. E então, surgiu uma grande discussão, uma grande divisão. Se o diabo seguisse com aquilo ali, que era uma coisa que parece inspirada, porque não resolviam, brigavam, discutiam, estava havendo divisão, aquilo ali ia acabar o quê? Dividindo a igreja, ia ser uma igreja judaizante e uma igreja gentílica. Todas duas estariam erradas. Uma, porque exigia obras para haver salvação, e a salvação não é pelas obras, não é com o merecimento humano, mas pela graça de Deus. E a outra parte, porque estavam vivendo de qualquer maneira e achavam que Deus perdoava tudo e que estava tudo bem. Então, eles podiam fazer o que quisessem. Era um excesso de liberdade, era uma libertinagem. Então, todos os dois grupos estavam errados e precisavam, então, de entrar num acordo, de conversar, discutir a respeito disso. Paulo e Barnabé tiveram a grande contenda com esses judeus e eles disseram, não, Tiago pensa do mesmo jeito de nós, os apóstolos pensam do mesmo jeito, nós somos enviados por eles. E então, Paulo e Barnabé marcaram uma visita a Jerusalém para discutirem a respeito disso. Então, eles vão a Jerusalém e ali também é convocada toda aquela região ali onde hoje é chamada Palestina e Cilícia, toda a região ali onde as pessoas haviam aceitado o Evangelho. E então, Paulo e Barnabé sobem a Jerusalém. Sempre, quando vai para Jerusalém, diz, sobe a Jerusalém. Quando de Jerusalém vai a outra cidade, diz, desce. tanto ali a subida para Jerusalém é uma subida material, que é geograficamente subir, que Jerusalém estava mais alta, como também é uma subida espiritual. Você está subindo a Jerusalém, está indo para mais alto no seu nível espiritual. Você conhecerá mais de Deus, a respeito de Deus, indo a Jerusalém. Então, eles subiram a Jerusalém para discutir sobre isso, junto com os apóstolos. Então, houve ali uma reunião, houve ali uma convenção, um concílio para se discutir a respeito disso. Era preciso, então, ouvir as duas partes. Quem defenderia os judeus? Então, a pessoa mais ouvida entre os judeus era Pedro. que tinha primazia, que tinha autoridade entre os apóstolos e todos os discípulos. Então, era Pedro. E quem representaria os gentios? Paulo e Barnabé. Então, nós vamos ver que Pedro dá o testemunho. Ele diz, olha, vocês sabem que dentro de vocês eu fui escolhido para levar o Evangelho a primeira vez aos gentios que é na casa de Cornélio quando Pedro levou ali a palavra de Deus e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, Pedro diz, olha, vocês sabem que eu fui lá e eles receberam o batismo com o Espírito Santo assim como nós. Então, Deus estava tornando puro, estava escolhendo esse povo para também fazer parte da igreja. não só agora os judeus que aceitavam que se convertiam para o Evangelho igreja como também os gentios que se convertiam passavam a ser igreja, fazer parte do corpo de Cristo. Então, Pedro, ele dá o testemunho dele. Aí, os judaizantes dão a sua opinião e dizem, olha, tudo bem que eles aceitem. Aceitou, tudo bem. Agora, e depois que aceitam? Eles precisam se circuncidar, precisam guardar a lei de Moisés. E então, vem Paulo e Barnabé que falam, que dão testemunho também a respeito da conversão dos gentios e explicam que devido aos seus costumes, ao seu modo de vida, eles se convertem, mas vão, aos pouquinhos, vão consertando as coisas erradas. Mas ainda estão fazendo muita coisa errada. Mas, se converteram realmente. E aí, então, vem Tiago que era o líder principal ali, o presidente daquela convenção, daquele conselho, pelo que nós podemos entender. E ele se dirige a Pedro, não como Pedro, mas como Cefas, o nome de Pedro no hebraico. Pedro não era líder, não era papa da igreja como o ensino por aí. Mas, por exemplo, quando Samaria aceitou o evangelho através de Filipe, Pedro foi enviado para lá. Quem envia é que é líder, quem enviar não é líder. então, aqui também, na reunião, quem toma a palavra final é Tiago. E ele cita Zacarias, ele cita Amor, ele cita Isaías, Jeremias, tudo num contexto. E ele diz, olha, esse povo que Deus chamou, não são só judeus, é a igreja. Tanto faz parte dos judeus como dos gentios. é isso que ele quis dizer. Então, ele dá uma solução final, ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, nós não podemos exigir dos gentios o mesmo que a lei exige dos judeus e nossos pais nunca conseguiam cumprir esses mandamentos, esses costumes, todas essas coisas. Nem nossos pais conseguiram, nem nós conseguimos. tchau.